Companhia de Reis de Conceição aparecida nas alterosas visitando a cidade de Licínia no sul de Minas estão louvando os três reis magos e ali também o Milso, capitão do Moçambique acompanhando a Folia de Reis, cidade de Licínia eles vão ser recebidos aqui na rua 13 de Maio na casa do Dilso Justino então vamos acompanhar a Folia de Reis Onde dia 6 de janeiro, sábado, foi o dia dos três reis magos que vêm levar para Jesus os ouro, incenso e mirra e agora no domingo comemorando também na cidade de Licínia Opa! Prazer morou, mas chegou! Quer ver a cantileira da casa? Com certeza! Beleza! Então vamos acompanhar a Folia de Reis de Conceição aparecida que vai festejar com alegria e louvor aos três reis magos casa do Dirso Justino, 13 de Maio a partir de uma noite, a noite, a dia e a dia, a dia e a dia e a dia e a dia Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.